Todo mundo ganhou 10 caixas carcaça de graça e vocês viram que eu já abri 20 delas Mas eu vi muita gente comentando que as recompensas das caixas melhoraram E eu quero ver se realmente tá vindo coisa melhor aqui nessas caixas Aqui na loja dá pra ver que tem bastante skin de Halloween pra comprar E muitas delas eu quero ter Então o desafio que eu vou fazer pra minha própria sorte é pegar essas skins na caixa de carcaça Se eu não conseguir, eu vou ter que comprar na loja por gemas Essa brincadeira corre sérios riscos de sair bem cara Mas falando sobre os itens que eu já peguei Eu vi alguns comentários falando que essa skin da rosa aqui que eu peguei A rosa esqueleto é uma skin exclusiva Que na hora nem dei muita atenção, mas foi errado ter ela aqui, viu? Inclusive parece que o Brawl Stars até removeu ela das recompensas Porque botaram ela lá por algum engano De qualquer forma eu já peguei, já era, é minha, não vou devolver E aqui estão as 10 caixas carcaças de graça Tem também algumas aqui pra comprar Quem sabe a gente não compra, né? Se tiver dando bastante sorte Na última eu peguei 2 Brawlers lendários Que já é muito bom Nessa daqui o meu foco maior é pegar skin Se vier Brawler lendário eu não vou reclamar Mas eu prefiro skin Falando em skin, eu acho que essa daqui do Cordelius Dá pra gente comprar por bling Então eu já vou procurar ela aqui pra ver se eu consigo comprar por bling mesmo Pra não correr o risco de pegar ela nas caixas, né? Já que eu posso pegar por bling Que é a moeda que a gente vive ganhando aí no jogo Cadê esse cabeça de cogumelo que eu não tô vendo ele aqui? Ah, pronto Não tô achando, bichinho Eu vou vir aqui pela coleção, ó Dá pra ver que é esse Cordelius Mentis Poro E é 5 mil bling Vou comprar Melhor gastar 5 mil bling Do que gastar minha caixa carcassa com ele, né? E até que é uma skin bem bonitinha Pô, legal Caraca E já veio com todos os pins aqui dele Aí sim Essas outras skins que estão aqui na loja Eu acho que não dá pra comprar por bling Então a gente tem que torcer pras melhores delas estarem aqui na caixa Se for falar quais eu prefiro que venha Bom, o Stu Cabeça de Abóbora É da hora Tem a Shelly Feticeira E essa daqui da Pan tá muito legal É skin nova, inclusive Agora é a hora da verdade Vamos lá E... Cliquei pra pegar nossas 10 caixas grátis Bora abrir a primeira 9 itens Tá bom Já sei que não vai ser uma quantidade assim absurda Mas dá pra dar sorte Ah, cara Que isso? Só moeda? Bling também Moeda, duplicador Ah, eu não acredito Sério isso? Caraca Veio só moeda Bling e duplicador É, eu não gostei muito dessa não Espero que eu tenha mais sorte na próxima Que vai ser essa bem aqui É, 9 itens Espero que eu tenha mais sorte dessa vez Ó, poder de estrela do Kenji Tá bom Interessante Mas eu preferia que fosse outra coisa, né? Até porque eu nem uso esse poder de estrela aqui De corte de precisão 30% maior Eu uso o poder de estrela do escudo Que é muito mais da hora Só que ainda tem mais 7 coisas pra vir Então A gente pode dar sorte Duplicador Moedinha Moedas Moedas Duplicador E bling É Aparentemente a melhor coisa que veio aqui Foi o poder de estrela do Kenji Calma, calma Eu tenho certeza que o Brawl Stars vai deixar o melhor pra depois Nessa daqui Já vai vir uma skin Anota o que eu tô dizendo Cadê? 9 coisas Já começou com uma moeda Que é pra assustar a gente, né? Mais moeda Tá me trolando, né? Moeda Duplicador Moeda Acessório da Juju Caraca Eu desbloqueei essa Brawl Recentemente Já tá vindo acessório dela Bom, pelo menos se eu quiser testar esse acessório Eu não vou precisar gastar minhas moedas pra pegar, né? Olha pelo lado positivo Mas é sério que essa vai ser a melhor coisa nessa caixa? Rapaz Achei que ia vir melhor Eu já abri 3 Até agora As melhores coisas que eu ganhei foi um poder de estrela e um acessório Bom, pelo menos tem mais 7 pra abrir, né? Vambora Essa daqui vai ser rapidão Só pra ver se no susto vem alguma coisa braba Caraca, só moeda, cara Caraca, só moeda e duplicador Abrir rapidão aparentemente não é a melhor alternativa Essa daqui foi a pior caixa Teve um aqui que veio 16 moedas 16 moedas? Não dá pra comprar nada com isso Então já que rapidão não deu certo Vou tentar agora bem devagar Cliquei Bling Passar pro próximo com calma Mais bling Vou continuar passando com calma É só moeda e bling duplicador, né, cara? É só isso que veio E ainda teve um pior que a outra Teve um que veio 15 moedas 15 moedas Tô achando que o Brawl Stars tá zoando com a minha cara Não é possível Essa daqui eu não vou abrir nem rápido nem devagar Vai ser médio, ó Cliquei 9 itens Passou aqui Moeda, moeda Bling 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 Duplicador Bling Moeda 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 Caraca Que isso? Quanto azar É sério? Que até agora Eu não vou pegar nenhuma skin mesmo? Não, eu não tô acreditando Pra compensar agora tem que vir uma caixa com 5 skins Olha, essa daqui, por exemplo Já perdi as esperanças, ó Só tá vindo coisa ruim Olha isso Só moeda e bling duplicador Sério isso? Eu já nem sei mais quantas eu abri Só sei que a minha sorte não tá em dia Eu gastei tudo com os 2 Brawlers lendários Que eu peguei nas outras caixas Olha, essa daqui 9 coisas de novo, cara Olha isso Olha isso Meu Deus O que que tá rolando aqui? Só vem coisa ruim, cara Poxa, se pelo menos em uma caixinha tivesse alguma coisa da hora Bom, as caixas ainda não acabaram, né? Tem mais uma aqui pra abrir E vambora É 9 itens de novo Espero que eu me surpreenda Mas eu não tô me surpreendendo aqui, não Só tá vindo Ah, é as mesmas coisas Esse jogo só pode estar bugado Me disseram que as caixas melhoraram Parece que piorou Eu não tô entendendo isso aqui, não Olha lá Esse daqui também vai vir igual, ó Sem esperança Olha isso, cara Olha isso Eu abri todas as 10 caixas grátis E não veio uma skin Não veio um Brawler O máximo que eu peguei foi o poder de estrela e acessório Caraca, hein? Que azar Ah, mas eu não me seguro, não Eu acho que eu vou comprar mais duas Só mais duas Só mais duas, vai Tô sentindo que nessas próximas eu vou ter sorte Vamos lá 79 gemas Tem que vir alguma coisa Ó, caixa Tu foi bem cara Então trate de me dar uma skin Por esse valor Acho que tava valendo mais a pena comprar a skin, né? Que era garantido Mas já que eu comprei já aqui, né? Vambora É sério que vai ser igual as outras Caraca, velho Olha isso Simplesmente Horrível Eu tô com muito azar hoje Tá, essa daqui Eu tô sem esperança, cara Olha isso Só tá vindo coisa ruim Ah, velho Joguei fora 79 gemas É, mas já que eu falei que se eu não pegasse as skins eu compraria da loja Então vamos nessa Com qual que eu começo? Hum, acho que eu vou de Shelly Feiticeira Que essa skin aqui é muito maneira 150 gemas Ai, minhas gemas, tudo indo de base Já vou deixar aqui equipada Que essa skin tem que me dar 20 bilhões por cento a mais de habilidade Pelo amor de Deus Pelo menos eu ganhei aqui, ó Um pinzinho, um ícone e um spray Agora não tem jeito não Quero ver como é que essa skin fica aqui no jogo Oxi Como assim? O alcance do meu ataque tá diferente? Que isso? Ué Tá diferente isso daqui O meu ataque Eu até fiquei um pouco confuso, cara Morri aqui porque eu não tava entendendo o que tá rolando Por que que o ataque da Shelly tá diferente, hein? Será que é algum poder de estrela? Não é Talvez seja coisa da minha cabeça Mas parece muito que o ataque dela tá indo mais longe Acho que só faz tempo que eu não jogo com a Shelly mesmo Opa Dá licença Tem um tique aqui no matinho Ah não, tique Já era pra você, cara Toma Boa Ó, os ataques dela tão muito bonitinho É um ataque meio verde Como se fosse É um feitiço Ou são olhos Deixa eu dar uma olhada Parece que tem uns olhos piscando Que bizarro, cara Opa, tem ninguém aqui no meio Na verdade tem alguém aqui perto Não dá pra ficar vacilando, não Pegar as caixas aqui e vazar Só mais essa aqui Valeu Ih, sai fora, Ash Sai fora Fica aqui no matinho esperando ele Será que ele aparece? Bom Eu posso atravessar aqui o muro também Ih, os caras se mataram bem na minha frente Ah, qual foi, cara? Eu queria testar o super dela Oh, mas a animação de vitória dela Fica muito da hora Ela pulando e subindo na vassoura Ficou muito legal Cara, eu quero usar pelo menos a super dela Pra ver como é Ih, rapaz Esse mico aqui pode ser um problema Pulando em cima da minha cabeça Ou não, né? Foi embora Peguei a caixa Do jeito que eu queria Ah não, Daina Fica aí Ih, rapaz Que isso O cara derrubou a minha vida Com duas bombinhas Eu quero carregar meu super Não quero ganhar nem perder Só quero olhar o meu super Volta aqui, Kenji Me ajuda a carregar meu super Obrigado, Kenji Toma Toma Agora toma Ih, ih Nem reparei no super Porque ele usou o dele Eu fiquei com medo Sai fora Tá, consegui escapar dele Mas eu não olhei direito Como é a super da Shelly Ó, tenho Eu acho que é uma Jess Aqui no matinho Ó, toma Toma Ai, cara A torreta dela me matou Antes de eu olhar a super Mano, tá tão difícil assim Ver como é a super de uma brawler Caraca Deixar aquele Leon ali Quieto do outro lado Opa, é ele primo Tranquilão Vem cá, amigão Você tem bastante vida, né? Me ajuda a carregar minha super aqui Volta aqui, homem Volta aqui, homem Rapaz O cara não para de fugir Opa Ih, rapaz Me tacou para trás Eu vou ficar perseguindo ele aqui Carregando minha super É isso mesmo Ih, distanciou demais, cara Então, uma hora ele vai ter que parar E aí, vai se jogar no gás mesmo O cara vai dar a volta Será que eu consigo acertar ele daqui? Ai, droga Nossa Tem uma galera aqui Ó, através da parede Ah, é igual ataque normal Só, é mais escurozinho Até morri aqui pro Leon Mas eu só queria ver como era mesmo E aqui como ela nem ganhou Nem perdeu Só fica paradinha aqui Meio que dando uma dancinha Legal Ou, na verdade Fez a animação de derrota Ela deitada com o chapéu na cara Bom, a outra skin aqui Que eu tô afim de ter É essa da Pan Que tá muito irada, velho Olha isso daqui, cara Tá muito legal Tá, tá Eu nunca joguei com a Pan E eu vou comprar a skin É isso Eu achei a skin bonita E vai que eu começo a jogar com a Pan, né O título dela é bem maneiro É sua mãe Não, eu não tô falando que é a sua mãe Sua mãe é o título dela Tá, vamos comprar aqui E olha ela vindo Novo visual Pan putrefeita Ô, louco Já vou deixar aqui equipadinho E a gente ganha o pin e o ícone O bom é que eu já testo aqui a personagem já com skin Deixa eu ver como é o tiro dela Ah, ela tira vários tiros Caraca Da hora Gostei Olha, pega esse Brock aqui no matinho Foi Caraca Achei bem da hora Pra falar a verdade É esse pouco aqui, ó Vacilando Toma Cara, eu até que gosto bastante desses Brawlers Que lançam vários tiros Só que a maioria deles Você tem que ter uma mira boa, né Tipo O Colt ou o Rico Opa, Shelly Fica aí Ah, tem um super dela Deixa eu ver É, se eu não me engano Ela coloca tipo uma torreta de cura, né Ah, joga aqui atrás E ela fica curando Pô, interessante isso daqui, hein Opa, sai fora E a skin em si Eu achei ela bem bonitinha Ela é mais bonita Fora da partida Do que dentro da partida Porque aqui não dá pra ver direito Os detalhes da skin Mas ela é toda bonitona Azuzona e pá Eu gostei Eu acho que eu realmente Vou começar a usar a Pan Porque eu achei ela uma personagem Muito legal de jogar Ih, sai fora Voltar aqui pra minha torreta Pra me curar um pouco Eu acho que a gente já vai ganhar, hein Estamos com a gema tudo Opa Peguei o Brock ali na moitinha Levar essa Shelly aqui Pronto Vencemos Bom, eu acho que eu já tinha jogado Alguma partida antes com a Pan Mas eu ainda tô Nas partidas iniciais Dá pra ver que eu tô com 63 troféus Então provavelmente Aquela partida ali Era contra a bot Essa skin aqui do Leon Eu não quero Até quero se vier de graça Mas eu não vou gastar gema com ela não Agora o Stu É algo a se pensar, cara Porque Eu já ouvi falar Que ele é um brawler Muito complicado De se jogar E eu nunca joguei com ele É, nesse caso Eu vou querer a opinião de vocês Comenta aí embaixo Se eu devo comprar a skin do Stu Porque Ai, cara Eu vou fazer assim Eu nunca joguei com ele Olha aqui, ó Tá no marco 1 Zero troféus E eu vou tentar jogar Uma partida de pique gema Só pra eu ver como ele funciona Mais ou menos Eu nunca nem sequer testei Porque todo mundo fala Que ele é um brawler Muito complicado de jogar Mas vai que eu me divirto com ele, né Ó Ok O ataquezinho é um raio Tem um alcance Razoável Normal Eita Que isso Eu fiquei na frente dos tiros do coach ali Ó Meu super já tá carregado Será que é com o super Que faz aquele negócio De ficar dando dash Ah É isso Nossa O super carrega bem rápido, cara Eu só preciso acertar um tiro em alguém que já carrega Tirado Por isso que eu vejo toda hora os Stu na partida Indo de um lado pro outro, assim Os caras ficam carregando o super toda hora, ó Vai pro ladinho Foge Dá pra colocar uma pressão legal, ó Eu venho aqui Fico aqui atacando os inimigos Opa E se alguém for me atacar Eu uso isso aqui, ó Dá um dashzinho É um dash bem pequeno Mas como carrega o tempo todo É interessante Até porque ele deixa esse foguinho pra trás Que eu acho que deve dar dano nos inimigos Olha É muito cedo pra falar, né Mas eu achei ele interessante Provavelmente eu teria que jogar mais algumas partidas com ele Pra saber se eu realmente gosto do Brawler Só que eu quero testar ele no footbrawl Eu vejo muita gente usando ele no footbrawl Eu quero ver como que é a sensação de usar esse Brawler aqui Opa Já tem uma max ali Caraca Acertei um negócio que eu já consigo carregar O ruim é que pra ficar usando Eu tenho que tirar o meu dedo da barra de ataque E ir pro super Toda hora Eu não acho muito prático Eu realmente não acho Tipo a coisa mais prática do mundo Ficar trocando o dedo aqui Da barra de ataque pra barra do super Mas Ô louco Marcaram o gol Como eu ia dizendo Pode ser interessante em algumas ocasiões Nesse caso eu acho o dash Ou do mortis Ou do kenji Melhor Porque Você usa no mesmo botão que você dá o ataque normal Então você fica ali com o dedo E só troca mesmo na hora de Dar o super Mas É interessante O que vocês acham? Vale a pena eu tentar jogar mais com ele E aprender mais o Brawler Pra comprar skin Ó A skin fica na loja Por 3 dias É o tempo que vocês tem pra me responder Corre Que depois dessas skins aqui de Halloween Vai vir as skins da nova temporada De Bem Contra o Mal Que tão muito lindas E eu quero todas elas Então Ai O Brawl Stars tá lançando muito skin bonita Isso vai me levar a falência